O que é o preconceito? É importante as pessoas saberem que as pessoas têm que ser boas, nós temos que dividi-las em boas e más. Exatamente. O que a pessoa faz? O ser humano é bom para o seu semelhante, é bom para a humanidade, é bom para a vida, a sociedade onde ele vive, ou ele é mau? É isso que importa? Exatamente, independente da opção sexual, independente da cor da pele, independente da profissão que exerça. O respeito com o semelhante, consigo próprio, com a pessoa em primeiro lugar e dali com o seu marido, com a sua família, com o seu filho, com o seu vizinho e num todo realmente de sociedade. O respeito, a verdade tem que estar acima de tudo. O resto é bobagem, o resto é preconceito. É preconceito mesmo. Nós vamos ver agora algumas fotos de alguns eventos importantíssimos dos tantos que eu depois vou perguntar se ela já conseguiu contabilizar. Olha aí, Sandrinha Sargentelli, essa mulata é um show! Eu tenho paixão, é a Thaís Pimentel. Eu digo, esta é uma mulata só, esguia alta, se a gigante tem cena. Sim, bem humorada, ela abre aquele sorriso, ela contagia todos que estão ali, né? E é parceríssima. É uma coisa maravilhosa. E Sandrinha, quando apresenta, ela apresenta, parece que realmente você recebe o sentimento do Osvaldo. Parece que ele está ali, parece não, ele está ali do seu lado, né? Eu acredito nesse tipo de coisa. Eu também acredito. Ele está sempre te abençoando porque você fala a palavra certa no momento certo, você apresenta com uma beleza, com uma altivez, com um bom humor. E eu sinto que ele está ali, te carregando no colo. Eu falo muito que ele, Osvaldo Sargentelli, volta ao nosso convívio sempre que a mulata estiver sendo admirada e, acima de tudo, respeitada. Eu sinto essa energia, eu tenho certeza que ele nos abençoa e que ele é o meu anjo da guarda, né? O meu gás, o meu fôlego. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Olha que coisa mais linda, gente. É emocionante de ver. É promover 365 dias por ano o Carnaval, que é a maior festa do planeta, né? E essa é você ali ou não? Sou eu, sim. Eu estou na casa, num show de Dom Davi dos Santos Araújo, uma casa belíssima que ele tem em Itanhaém, o presidente do Grupo da Cala, que inclusive é o patrono da Companhia Sandrinha Sargentelli. Sem dúvida, um homem de total respeito, de total categoria, eu adoro e ele te adora muito. É um homem, assim, daqueles divinos que tem que ficar na história do Brasil. Nós vamos para um breve comercial, mas você nem ouse, nem pense em trocar de canal, porque Sandrinha Sargentelli está aqui no Entre Quatro Paredes. Entre Quatro Paredes com Leila Lopes hoje está recebendo uma mulher espetacular, Sandrinha Sargentelli. Ela que faz da Companhia de Espetáculo Sandrinha Sargentelli o show que você não pode perder. O Brasil inteiro tem que assistir. Quando estiver na sua cidade, no seu estado, quando você estiver em São Paulo, procure saber aonde está. Clique, use a internet que você sempre descobre. Companhia Sandrinha Sargentelli. E Sandrinha, eu tenho uma curiosidade muito grande. Você é jornalista, você é colunista social, é assessora de imprensa, modelo, atriz. Como é que tudo isso foi acontecendo na sua vida e o que chegou primeiro para você? Bom, o limiar da minha infância e especialmente da minha adolescência, eu convivi nos bastidores do teatro e do showbiz, em virtude de estar sempre de mãozinhas dadas com meu tio, Cosvaldo Sargentelli. Então, isso me facilitou. Abriu-se um leque, um horizonte às minhas frentes, né? E eu comecei como apresentadora. Eu sempre gostei muito de ter o exercício, o microfone, a possibilidade dessa comunicação. Depois veio o jornalismo, por excelência. E você fala, usa as palavras muito bem. Obrigada. A primeira oportunidade que eu tive dentro da imprensa me foi dada por Elia Fon, quando eu era da revista Amiga, da Bloque Editores. Nossa, Elie, querido. Querido, no Rio de Janeiro. Nossa, que saudade da revista Amiga. Exato, eu amava fazer Amiga. Da Rede Manchete. Exatamente. Aonde eu estreei como atriz, por sinal. É, fez história, né? Elia Fon. Muito querido, falo muito com ele. É mesmo. Mande um grande beijo meu para ele, que ele esteja muito feliz. Depois das coisas, Leila, aconteceram naturalmente, uma foto. Como modelo, eu sou muito curiosa em saber essa história. Você gostou mesmo de ser modelo? Você é? Você trabalha ainda? Olha, muito pouco quando recebo um convite, principalmente quando esse convite vem de um amigo, de uma pessoa que a gente tenha um carinho muito especial. Agora, a história da modelo começou em 81, quando eu participei do concurso A Mais Bela da Zona Sul, com o Ronaldo Gonçalves Cortes, que detém o mais cobiçado, penso eu, troféu, né? Supercap. De homenagem, supercap. Eu já recebi alguns troféus e estou sempre participando. E ele é que me introduziu nas passarelas, no mundo fashion da moda. Mas a minha história sempre foi com o microfone. Por isso que no show eu ancoro, eu gosto de falar, eu sinto essa energia, eu tento passar isso para os amigos. Eu recebi ontem uma turma de chineses. O meu inglês é ruim, é precário. Mas eu tenho certeza que a gente conseguiu se comunicar no show. Então, a minha história é o microfone, é como apresentadora. Que bacana. Tem alguma coisa que sempre bate mais forte na gente. Sim, lógico, claro. Você escreveu o livro sobre o seu tio Oswaldo Sargentelli. Você já publicou, está para ser publicado, já foi publicado? Conta um pouquinho sobre isso. Nós ficamos com a marca e com o espólio, né? Sargentelli. Nós iniciamos o show, você já conferiu isso no DVD, onde o tio Oswaldo fala em vídeo, porque ele já imaginava que, no caso de um falecimento, nós iríamos honrar a promessa feita a ele em vida. Onde ele diz, passo agora o microfone às mãos da minha sobrinha, a Sandrinha Sargentelli, que continua a obra da nossa família. Então, eu escrevi o livro Memórias sobre um Sargento, pela editora Issácia. Foi na livraria, puxa, agora me fale o nome, mas em evento bonito, com a presença de Nicole Puzzi, de muitos famosos, de muita gente querida. Porém, eu estou numa parceria com o criminalista Sérgio Bretas. Criminalista, só um adendo, que é o que ele faz como exercício do dia a dia. Mas ele é um excelente escritor. Estamos providenciando para que, nesse 8 de dezembro, Dia Nacional da Mulata, que Oswaldo Sargentelli faria aniversário se estivesse vivo, que a gente possa lançar um livro de 600 páginas com toda a história. No primeiro livro, eu superficialmente pincelei o Oswaldo Sargentelli desnudo, o cidadão, os fatos pitorescos, contando histórias divertidas, engraçadas, e, acima de tudo, valorizando essa força que ele tinha sobre-humana de vida. Agora, a gente vai fazer alguma coisa mais completa, me permitindo falar que essa brasilidade me veio realmente para o lado esquerdo do peito, no coração, por tudo que eu aprendi com ele. Esse livro vai ser lindo. Vai ser o máximo. Mas diz uma coisa, em seus espetáculos, vocês, vocês que eu digo a companhia Sargentelli, mostra e procura mesmo mostrar a sensualidade brasileira, né? De que forma? Você falou tudo agora, Dinda. A sensualidade brasileira. E longe da vulgaridade. Isso que eu quero que você explique para isso. Essa linha muito tênue entre a vulgaridade e a sensualidade, que eu acho que você mostra com extrema clareza no seu show. Eu tomo muito cuidado nesse sentido. Eu, talvez, tenha uma sorte de um show que homenageia a mulher, eu, por ser mulher, já tiro um pouco daquele ranço da vulgaridade, né? Agora, a mestre, né? De cerimônia, a condutora, né? Desse fio. Mas, assim, as fantasias, o nosso figurino, o guarda-roupa, inclusive, é da Hermínia Paiva, ele prima para não ter o exagero. Mostrar, claro, a mulher brasileira, mas, por incrível que pareça, menos desnuda do que vemos nas praias. Sabe? Mostrar o colorido, muitas penas, muitos adereços inteligentes, tornozela, braço, valorizando o que o corpo de cada uma das bailarinas tem de mais bonito. Mas, sem exagero de fio dental, sem topless. E elas também fazem questão de mostrar respeito, né? A sensualidade com respeito, com o limite. Com o limite. Elas fazem questão disso também. Elas brincam, tiram pessoas para dançar, que uma das quadras é esse, eu sempre danço com eles, apesar de eu não saber sambar nada, porque sou gaúcha, gaúcha é dura. Não, é verdade. Mas, elas fazem tudo isso com uma alegria muito grande de viver, e não com vulgaridade, né? Muito, talvez se deva à formação do elenco, que quando nós fazemos audição, para armarmos a companhia Sandrinha Sargentel, eventualmente tenha substitutas, as stand-by's, é porque eu primo e prefiro dou prioridade a quem tem formação clássica. Porque o show, ele é coreografado. Não basta ter o samba no pé. Existem as coreografias e isso faz a diferença do show para se tornar uma companhia de dança. Muito bem.